Fala galera, beleza? Voltamos aqui, chegamos aqui em Balneário do Camboriú, são 5h21 da tarde, agora já era para nós estar passando aqui mais cedo, pelo menos de 1 a 2 horas antes, mas acabamos atrasando aí, estamos passando agora aqui, 121 da tarde, era para nós estarmos passando umas 3 horas, mas está bom, o importante é que estamos aqui agora, Balneário do Camboriú, estou curioso para saber como é que está aquele prédio lá, aquelas duas torres gêmeas de Balneário do Camboriú. Vamos ver como é que está, está lá na frente lá. Bom, cara, um dia eu quero vir com um tempo para conhecer essa cidade aqui, mano, mas deve ser da hora, hein? Cidade de rico, né? Diz que o Neymar tem um triplex lá em cima, lá, naquele prédio das três gêmeas, meu, deve ser top, hein? Qualquer hora eu vou parar lá, qualquer dia, aliás, né? Qualquer hora não, porque fica difícil vir para cá, mas quando eu tiver condição eu vou vir para cá, cara. Lembrando que tudo o que você for fazer, galera, é sempre ver a seta, ó. Direito e esquerdo, fique atento. O pessoal, né, porque os motoristas, às vezes, você está muito rápido, você está acima da velocidade, o pessoal nem te enxerga, mano. Então, você, quando você está errado, você tem que estar, você tem que estar ligeiro com essas coisas aí. Olha o radar, eu acho que deve ser o radar esse negócio aí. Ai, ai, eu não estou nem acreditando que eu já estou aqui, mano. Bom, fiquem aí um pouco com as imagens aí. Olha aí. Olha aí. As torres ali, galera, as torres de urnas ali, ó. Parece que tem uma maior que ele, que essa daqui. Estou reparando nisso, cara. Parece que é maior, cara. Mas é da hora os prédios, hein? Muito louco, mano. Galera, como eu disse no outro vídeo, vou repetir aqui, cara. Velocidade boa para viajar. Para quem quer saber, é 120, de 120 a 140. Uma velocidade boa para você viajar. Eu só estou dando isso, ó. Posso 140, depois mantenho 130, mantenho 140. Por quê? A velocidade, cara, a viagem, aliás, rende, tá ligado? E você tem um certo controle da moto. Acima de 140, você já não tem um certo controle. A velocidade para viajar é de 120, de 120 a 140, mais ou menos. Aí é bom. É isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu só vou filmar quando chegar na Irlanda do Sul, mano. Vamos ver a nossa liga. Não vou... Concentrar ele, né? É isso aí, né? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí tem um catavento gigante ali também, da hora, hein? Bom, é isso aí, galera. Quando chegar lá, eu ligo a câmera pra vocês. Ah, o nome da cidade é Itapema. Itapema o nome da cidade, galera. Bom, agora sim eu vou desligar. Tchau, tchau.